Olá, bem-vindos ao Neckas Rolares Canal. Hoje temos aqui um bacalhau desfiado da peça, que está aqui em água para perder algum sal, porque ele estava salgado, não é? Vamos fazer aqui um empadão com este bacalhau. Temos aqui já umas batatas que estão, que vamos cozer para depois desfazermos em puré. É um pouco de sal. Pronto, e agora vamos deixá-las cozer aqui, bem cozidas, por cerca de 30 minutos, que é para depois de ser mais fácil fazer o puré. 30 a 35 minutos. Vamos ver. Agora vamos colocar aqui um pouco de azeite. Assim. E vamos refogar aqui uma cebola. Lentamente, sem queimar. Ok, já está feito. Vamos juntar aqui o leite agora. E vamos passar a cozer a cebola. Nós não queremos que a cebola fique rija. Vamos colocar aqui um leite. Dourar um bocado de água. Cozer bem a cebola. Isto depois vai evaporar. Queremos que ela fique super macia. Depois também a cebola estando bem cozida. Portanto, se houver uma sobra da comida, não se coma tudo de uma vez. O que sobrar não se vai estragar. Se a cebola estiver meia-croa, depois a cebola estraga a comida. A sobra. Ok. Vamos deixar agora aqui ferver. Portanto, aqui a nossa cebola está cozida. Vamos pôr mais água agora. E vamos juntar aqui o nosso bacalhau. Vamos cozer o bacalhau aqui com sinal. Assim. E a batata também já está cozida. Vamos soltar a gordura. E a batata também já está cozida. Vamos soltar a gordura. É isto. Ele está um pouco salgado. Depois vamos... retificar. Agora vamos juntar aqui uma colherzinha de água do bacalhau. Eu há pouco pus um pouco de água a mais no bacalhau. Foi um erro. Não devia ter posto o bacalhau para a água de mais. Em relação àquilo que eu estava à espera. E até primeiro posto o bacalhau e depois é que devia adicionar mais água se fosse necessário. Mas foi uma falha. Agora 200 ml de natas aqui na batata. Assim. Ok. Até ela ficar cremosa. Ah, está aqui um creme categoria. Um puré. Sim senhora. Deixa eu ver como é que eu vou usar por baixo. Vamos ver se está homogéneo. Se virá-lo bem. Está ele na barbola do bacalhau. Vamos provar. Já está bastante firme. Ok. Não está salgado. Ainda falta aqui o bacalhau a temperar. A batata está quase no ponto. Não tem grumos. Está bem cozida. Vamos passar mais um bocadinho as varetas. Para garantir. Bom. Esta parte está. Agora temos aqui o nosso bacalhau que vamos juntar ao puré. Portanto vamos deixar. Portanto vamos deixar. Não ficou um pouco aguado mais. Vamos deixar a água para o fim. E depois adicionamos. A parte que quisermos. Vamos. Que tenteis com a madera. Isto foi um erro que estamos agora a corrigir, portanto quando isto acontece e temos que reagir, não é? Está aqui esta água, vamos envolver este batalhau aqui na batata, sim, agora temos aqui uma assadeira que está bem quente, esteve no forno, vamos passar para cá o nosso fré, assim, e agora vamos usar aqui a esposarela, aqui por cima, para bater, gratinar, ficar muito bom, ok, está pronto para... agora cá está o nosso bacalhau, ligeiramente gratinado, mas o resto está no ponto, vamos pôr aqui uma azequinha e tirar a nossa foto ao final. Ok, assim, só para dar um arzinho, aqui uma coisa e tal, e vamos fazer a nossa foto. Tchau. 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 Tchau.